O que o senhor acha das manifestações que estão acontecendo na frente do QG, do Exército? Não estou acompanhando. O senhor não está acompanhando? Uma das coisas mais importantes que está acontecendo no Brasil hoje? O senhor não está acompanhando? Não está acompanhando. O que o senhor acha de um condenado que foi condenado em três instâncias ser liberado pelo Superior Tribunal Federal? O que o senhor acha isso? Normal também? Isso é normal? E ser achado com dinheiro, levando dinheiro na cueca e na mala também é normal? É normal? Isso é normal? Só quero saber. O senhor acha normal isso? É comum ser achado com dinheiro na mala, na cueca? É normal? Isso é comum? O que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Uma coisa, o crime compensa no Brasil? O amigo Barroso falou que a gente perdeu o mané. E vocês? O crime compensa? Não, eu quero saber. O crime compensa no Brasil? Porque está aparecendo compensa. Sabe o amiguinho Cabral foi liberado. Mais um, o último da Lava Jato. O que o senhor acha disso? O senhor não tem nada o que dizer? Nada o que dizer? O senhor é deputado. O senhor deve a sua ação ao povo. Hã? O senhor deve a sua ação ao povo. É normal? É normal alguém como Cabral ser liberado pela justiça? O que o senhor tem a ver com isso? O senhor é do PT. Começa aí. O senhor é do PT. O senhor foi achado com dinheiro na mala e na cueca. Começa por aí. O senhor estava junto com o ladrão que foi liberado, com o ladrão que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe que foi no tapetão que liberaram ele. E o senhor estava lá junto na posse dele, com nove dedos. O que o senhor acha disso? É bonito isso? Vocês não vão conseguir ter paz num país que acordou para a ladroagem de vocês. Vocês não vão conseguir ter paz. Depois que o povo descobriu o quanto vocês roubaram, o quanto vocês enganaram a população. Vocês não vão conseguir ter paz. Em todo lugar o senhor vai estar enfrentando isso aqui. Se não acontecer algo mais antes. Vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. E se as forças armadas agirem no 142? O senhor está tranquilo em relação a isso? Se as forças armadas agirem no 142?